Olá minha gente, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz esses canudinhos pra fazer aquela cesta que a gente fez pro dedo dos namorados. Ficaram muitas dúvidas em relação a como faz a cesta, em relação a como faz os canudos, como faz a trança, como faz muita coisa. Então eu mostrei pra vocês e vou mostrar pra vocês hoje como é que a gente faz os canudos pra economizar também o papel, porque às vezes a gente tá com pouco papel em casa, aí a gente parte no meio e faz os canudinhos e fica dessa maneira, tá? Aqui tem alguns cortados porque eu tava com pouco canudos em casa e não sabia como fazer o vídeo pra mostrar pra vocês como é que a gente faz, tá bom? Então gente, é isso aí. Vamos iniciar o tutorial, espero muito que vocês gostem. Então gente, vamos começar. Você vai precisar de uma cola de papel, qualquer cola. Vai precisar da tesoura, mas a tesoura que você usa, você não usa aquela que você corta tecido, tá gente? Porque senão você estraga a sua tesoura. E você vai precisar dos papéis. Eu tô usando aqui papéis que eu não vou mais usar. Papéis velhos. Você pode usar também, tá vendo? Esses papéis aqui são velhos. Você pode usar jornal ou o que você quiser. Eu usei esses papéis, eu não sabia o que fazer com eles, então eu decidi usar ele. Daí o que você vai fazer? Você vai dobrar o seu papel, fazer logo todos juntos, tá? Vou dividir aqui porque senão fica muito grosso. Você dobra ele aqui no meio assim. Vou fazer com ele porque também ele já é dividido assim, né? Você não precisa nem ter muito trabalho. Não precisa ser certinho não, tá gente? É a que você corta. Vai fazer a mesma coisa com o outro. Pronto, quando você tiver um monte desse daqui, esse aqui tá bom porque não vai precisar de tantos assim. Agora você vai fazendo. Tá vendo? Você vai e dobra aqui assim. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Você só vai enrolar mesmo, tá? Você enrola normalmente. Aqui você já coloca um pouco de cola. Pouca pra não ficar aquela coisa ensopada, tá vendo? Tá vendo? Aí você vai fazendo vários desses. Bem simples de fazer. É bom você cortar também a sua folha, porque daí você vai economizar papel. E você vai fazendo isso até você completar a quantidade que você quer. E você vai fazendo isso até você completar a quantidade que você quer. Vamos passar um pouco mais rápido o vídeo pra não ficar tão lento, né? Pra não demorar muito. E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, são esses, tá? Os canudos que eu vou precisar. Vocês podem fazer a quantidade que vocês quiserem, porque vocês vão precisar sempre, tá? Então, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mostrando como é que eu faço os canudinhos. Se vocês gostaram, dá joinha, se não é inscrito, se inscreve aqui embaixo pra receber as atualidades. Um beijo enorme pra todo mundo e a gente se vê nos próximos vídeos.